No Vale do Aço, a ousadia de traficantes de drogas pode ter atingido o ápice nessa ocorrência que eu vou te contar. Em Patinga, o muro de uma escola era usado para esconderijo de drogas. A PM encontrou também os materiais numa praça do bairro Bom Jardim. Militares foram acionados por meio do Disque Denúncia e foram direto ao alvo, apreendendo rapidamente uma sacola contendo drogas e dinheiro em um cano no muro da Instituição de Ensino Estadual. O suposto homem, denunciado pelo 181, não foi preso ainda, mas maconha, pedras de craque e pasta base de cocaína e dinheiro foram apreendidos. Ainda bem que as crianças estão de férias.